Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, sem mais nada, deixe seu likezinho, se inscreve no canal e vamos mostrar hoje aqui no Hard Baby Frame, rapaz, a missão de sabotagem Tom Lembrando gente, aqui ó, o jogo tá solo, tá? Lembrando, aqui ó, os inimigos tem nível 100 mais, tá? Então você pode perceber que os inimigos estão no level 115, 117, ou até um pouco mais Saúde, escudo e armadura vai estar 250%, beleza? Tão com uma novinha aqui, nova Slow, é, vou mostrar rapidinho o vídeo pra vocês E tem uma coisa legal aqui gente, eu vou estar com outras armas, tá? Vamos ver, vamos explicar aqui ó, primeiro vou mostrar aqui ó, quem quiser saber sobre a Fulmin, tá? Tá aqui ó, tem a Fulmin, é uma arma interessante gente, que pouca pessoa, todo mundo sabe né, quem já tá jogando sabe, mas os iniciantes, gente, você vai vir aqui ó, vai vir aqui no mercado, essa maquininha aqui no mercado, vai fazer o seguinte ó, você vai escrever Fulmin, ó, Fulmin, Só F, ó, tá vendo ó, você compra direto ó, ó, clicou aqui ó, tá vendo aqui ó, diagrama, 200 mil, tá? Você vai precisar do que? Derrubedo, Nanisporo, Cristal de Argon e Exeno, Exeno gente, você consegue em Iô, tá? Eu vou comprar aqui um, rapidinho pra vocês verem aqui, onde você vai conseguir em Exeno gente? Aqui ó, aproveita um bônus do vídeo, tá? Você vai vir aqui ó, nossa que eu rodei muito, você vai fazer essa missão aqui, não precisa ser no aço não tá gente? Eu vou fazer aqui em Júpiter, Iô, beleza? Aqui você pega muito Exeno, show de bola, tá? Então eu tô com uma nova Slow, vou mostrar aqui a buildzinha dela, tá? E da Fulmin, e também, ó, vamos lá. Vou mostrar da Fulmin primeiro, rapidinho aqui, você dá uma pausa aqui, tá? Essa Fulmin bate bem gente, olha só, olha só, olha só, 16 mil de dano, rapaz! Ó, eu não vou falar sobre os mods por enquanto, que é só pra não ficar muito extenso o vídeo, beleza? Vou dar uma pausa aqui, essa é show de bola, não ter rio, vem aqui, tá? Tá matando muito bem, até de testa no aço lá. Tô com a Carios, que você pega em Urano e Ur, junto com a Celtra, tá? Urano e Ur, antes de mostrar aqui, eu mostro pra vocês depois de novo aqui. Beleza? Tá com corrosivo aqui, é uma minha legal, aqui no aço você vai conseguir matar, mas fica uma build, uma sugestão legal pra builds. E aqui é a Paracésis, tá? Que você precisa montar uma depois, pra poder matar o saciante. Essa arma tá forte, você sabe que ela é forte, tá? Ela é só forte, tá? Aqui no lugar desse mod aqui, do Riven, você pode colocar um órgão, se eu indico esse mod aqui, órgão no Chater, tá ali, tá? Põe isso aqui, ó, no lugar dela, tá? Fica tão boa quanto. Show de bola? Tá, não vou entrar em detalhe na buildzinha, pra você quiser copiar e dar uma pausa no vídeo. E agora eu vou falar sobre a nossa querida amiga nova. Aqui é a nova Prime, nova normal, tá? Ó, Slow, tá vendo? Tem Speed, tem Slow. O que acontece, gente, ó, na quarta habilidade, olha só, os inimigos vão ficar lá, ó lá, lentidão, 75%, tá? Então eles vão ficar bem lentos, é a hora que você tem que estar fazendo sabotagem e matando os inimigos, tá? O que você vai colocar aqui, ó, Prime Continuous, tá vendo? Isso aqui vai fazer o quê? Vai dar força, ó, vai dar mais força, tá? Lembrando, se você quiser fazer Speed, gente, você só negativar a força, tá? Os inimigos vão ficar mais rápido. Show de bola, tá? E aqui é Slow, é o contrário dela, tá? Vou deixar aqui, ó, quem quiser fazer uma nova Speed, tá aqui a build. Dá uma pausa, beleza. E aqui a gente vai fazer a nova Slow, que é a nossa voltagem, tá? Continuous aqui, Streamlines pra poder ter mais eficiência. Algo Richard e Strength pra ter alcance, tá vendo? Alcance, alcance, alcance. Duração e duração. Deixa eu pôr aqui pra baixo, ó. Duração, duração, tá? Eficiência aqui, porque aqui quebra, tá vendo? O Rage, ele dá mais força, só que ele quebra a gente, tá vendo? Eficiência. Aí eu compenso com Streamlines, tá? Um Adaptation aqui, um pouco mais de continuação aqui. Com o nosso Constitution. Energize e um Guardian. Show! O que você vai fazer lá? Vai usar o 1, ó. Cria partículas de antimatérias que obito a nova. Persegue seus alvos próximos. Cada partícula ativa adiciona 5% de redução de dano. Acumulando 90%. Ela fica bem resistente. E o 4, a gente vai ativar o direto lá. Cobre todos os inimigos com um raio que cobre diante de matéria volátil. Que vai dar o slow. Show de bola? Então vamos tacar ali pau lá. É uma missão de sabotagem. Vai ter que ser rápido aqui. Lembrando, gente. Segunda, quarta e sexta, temos aí uma live. Segunda, terça, quarta e sexta estão fazendo? Que loucura. Vamos lá. Sabotagem. Então quem puder participar das lives aí, está mais do que convidado. E deixa o like no vídeo aí. Valeu! Deixa o like no vídeo. Que você vai viver. Deixa deslike no vídeo. Que você vai morrer. Deixa o like no vídeo aí, gente. É bom pra pele. Estou aqui, gente. O que eu posso fazer? Lembrando. O que eu vou fazer aqui? Um. Pra não morrer. Primeiro que eu faço é um. Vamos embora lá. Lá próximo eu vou usar o quatro. Eu vou usar o quatro pra dar lentidão. Opa. Quatro. Eu joguei uma boletinha de mana porque faltou aqui. Vamos ter essa fubinha. Não vai dar muito burro. Pera aí. Os inimigos estão aqui, rapaz, comigo. Beleza? Vamos lá. Deixa um multativo. Deixa os inimigos lento. Pode ser que eu morra algumas vezes aqui, gente. Vamos tentar não morrer, tá? Beleza? Vamos lá. Estamos aqui e vamos correr. Opa. Pro baixo. Tá? É uma dica. Eu dou a visão. Opa. Ó. Isso aqui. Fique esperto. Tira ali. Tá? Pega o quatro aqui de novo. Pega o um. Tá? Porque se você ficar sem mana aqui, você dança. Esse é esse um ativo, tá? Beleza. Ó. Talvez eu tinha... Eu tô entendendo falta saber o que pouquinho. Talvez de uma... De uma... Um flow. Traz o flow dali pra correr o flow ali. Vamos ver. Acho que dá, né? Uh. Tomei um dano ali. Vou usar esse aqui, ó. Será que eu posso correr o borrachinho de mana? Deixa um pouco de mana aqui, ó. Um ativo. Vamos usar o quatro aqui. Beleza. Só recarregar o poeta que tá aqui, ó. Meu, é muito bom. Muito bom. É novo slow. Vai. Aí, beleza. Vamos lá. Tô pra garante. Tinha que eu não vou... Ai. Não vou morrer, né? Tá cá. Vamos ver. Por cima. Fique esperto pra não tirar o negócio. Se não tirar a sua... Olha, ó. Esse é o cacarys. Vamos desvoer o nosso cacarys. Aproveitar que tá aqui, ó. Vamos ver, sei lá. Nossa. Oxe, eu entrei por aqui. Vamos embora. Ah, aqui tem que ser o seguinte, ó. O ruim dela é isso aqui, né? Esse tirinho que dá aqui, ó. Aí. Isso aqui eu já lembro que na... Vai ter um negócio embaixo. Você pula aqui embaixo. Ali. Você vai pular ali. Pra agarrar na parede, gente. É só apertar o lado direito do mouse, tá? Ó. Você pulou aqui. Segurou o lado direito do mouse. E ela agarra, tá? O oposto do tiro. Vamos aqui de novo. Nossa. Tô ruim aqui, né? Vamos lá. Colocar um tirinho. O ruim da cacarys é isso. Você tem que ficar próximo, né? Tirou aqui. Vamos lá. Vamos usar o 4 de novo aqui, ó. De longe é legal. Ela é pra atirar, entendeu? Porque ela segue o inimigo. Pega um aqui. E vamos lá. Pega do outro lado. É a missão de sabotar isso aqui. Até que é tranquilinho, ó. Usou o 4 aqui. Já joguei uma outra bolacha de mana aqui, ó. E talvez eu colocaria um flow nessa build, viu? Pra fazer aqui. Ou um preparation, pra ver se é legal, né? Não, tem que ser flow pra poder aumentar a nossa mana aqui, ó. Usa o 1 de novo aqui, ó. Pronto. Só pra garantir, né? Ó, aqui já tem a nossa mana aqui, ó. Vai retirar a nossa mana. Entro com o teno ali. Aperto aqui, ó. E saio com o formato de teno. Tá vendo? Tô usando o teno pra não perder nada aqui, ó. Usei o 4. Usei o 1. Pulo aqui de novo. Uso o 4. Vai pro baixo. É aqui, ó. Só tacar ali. Tacar ali pau aqui, ó. Beleza. Agora vamos tirar ali em cima. Ah, não. Tem que defender, acho que é. Opa. Onde inovativo. Se não, bichinha. Aperto o Y aqui. Show. Agora vamos lá. Vamos ver se a nossa mana vai atirar. A Cacarys, cadê? Aqui, ó. Oi, ó. Tem mais ainda pra destruir? Agora vamos pra lá. Vou usar aqui o... O bom que o bicho ficou lento e que você aproveita e corre, entendeu? Eu só tô... Só o menos que eu acho que poderia mexer na build aqui. É o fato de tá usando... Falta no mana. Melhor. Eu tenho que jogar um bolachinho de mana aqui pra poder apertar um. Tá gastando toda hora. Opa. Ah, me puxou não, filho. Nossa, quanto inimigo. Aí tem muito inimigo aqui. A gente vai apelar. Tá, vamos lá. O bicharada tá bravo comigo. Aqui, praticamente, é só apertar o Y. É o atalho que eu tenho aqui, gente, ó. Não dei o codificador. Tá vendo? O 200x, tá vendo? Eu aperto o Y aqui. Ele gasta só um. Vamos embora com um. Um slowzinho aqui, ó. Vai pro baixo. Vai pro baixo ou por cima. Por baixo. Meu, é muito tranquilo, hein, ó. Só mesmo eu tô achando que eu devia ter colado um pouco mais de mana pra ele. Pra ele ficar vivo, viu? Pra não ficar tomando tantos esses danos aqui, assim, ó. Tô variando um pouquinho em forma de tênue, né? Mas pra não ter... Porque tá aí no chão, ó. E pronta. Opa. Ah, a Tujukinha morreu. Ai! Vou morrer, você vê? Sai. Sai. E salvar ela não deu tempo, gente. Vamos ver o que poderia melhorar aqui. Talvez. Talvez. Poder tirar um pouco a duração. É, acho que poderia... Talvez a gente na duração ir colocar um pouco de flow. Talvez. Vamos ver aqui. Porque eu tô sentindo falta de energia. Principalmente se missão rápida, assim. Então, acho que o flow seria mais útil. Vamos mostrar aqui, ó. Que é uma sugestão que também... Opa! 268 dias aqui na nossa conta, baby. Você vê, rapaz. Vamos ver o que poderia mudar aqui, gente, na build. Só rapidinho aqui. Pra gente ter uma dica aqui, ó. Vamos ver. Nessa build do Slow. O que poderia mexer? Bom, a gente tem 24 aqui e 28. Tiraria isso aqui. Só que são 10, né? É, teria que colocar mais um traço aqui. Não sei se uma build com 3 tracinhos seria eficiente pra fazer outra coisa, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui tem mais um traço. É. Talvez. Talvez, né? Eu poderia colocar aqui, ó. Mas, assim, funcionou. É, aqui tem de boa. Deixa o like no vídeo aí, gente. Vamos agradecer aqui o pessoal que tá apoiando o canal, né? Que temos aqui nossos apoiadores. Falou, gente? Então, um abraço pra todo mundo aí. Deixa o like no vídeo. Lembrando que estão fazendo um live aí de segunda, quarta e sexta de Warframe, tá? Eu devo fazer de terça e quinta e outros jogos. Mas como a gente não tem um outro jogo, né? Assim, ainda em vista. Então, também a gente faz de segunda, sexta e só Warframe, tá? Mas a ideia é que a gente traga o quê? Um conteúdo de terça e quinta um pouco diversificado, né? Quem sabe saber punk. Se for a gente corrigir um pouco aí dessa bagunça que tá, né? Então, vamos ver o que a gente traz aí no futuro. Falou, gente? Um abração pra todo mundo aí. Valeu! É isso aí, pessoal! Valeu! Fica assistindo o vídeo aí. Deixa o like no vídeo, aperte o sininho, se inscreve no canal. Não esquece. Bom, quero aproveitar aqui, gente, mandar um abraço pro Falcão DG, Paulo Gomes, André Costas, Big João Brago, Gabriel Paiva Freitas, Belkitt, Luiz Antônio Palma, BSN e Luqueta, gente. Bom, gente, eu quero aproveitar aqui e fazer umas perguntas, umas respostas, né? Perguntas já fizeram pra mim, né? E talvez eu me embalando um pouco. Ai, dá umas coisas na cabeça. Não sei. É, melhorei. Bom, sim, gente. O Lucas, lá de Osato, São Paulo, perguntou. Baby Teno, qual é a arma que você gosta mais, favorita, que você gosta mais? Eu gosto das armas que explode. Ai, é tão legal ver aqueles corpinhos explodindo. Sabe aquelas bazucas que explode, brudar assim pra cá, bracinho pra lá, cabeça voando. Ai, eu fico tão feliz e me dá uma alegria. Não sei por quê, mas acontece. Bom, outra pergunta também foi pro Romero. Ei, Romerão. O Romerão lá do Ceará. Ele é amigo lá do Lele Cachar d'água também, né? Ele perguntou, por que o Ligerinho fala com a lei? Ai, é o seguinte, Romero. Eu conheci o Ligerinho, foi uma situação assim que, é, acontece, né? E eu tava com a minha bicicletinha, andando pra lá e pra cá. Ai, eu vi um Pipa voando e foi atrás do Pipa, né? É que era, de moral, tinha uma ruazinha, né? Ai, o caminhão passou e eu... É, acontece, né? Ai, sabe como quer? Eu fui pro outro lado. Da cidade, eu bati as botas, né? Ai, conheci o menino lá, o Taligerinho. Ele fala com os mortos, aí ele falou, ô, ô, Minec, vem cá. Ah, cê quer ganhar um trocado aí? Eu falei, é, é bom, né? Por mais que eu não sei, não vou gastar, mas é bom. Pô, tem lá o canal do amigo meu, cê podia ajudar, né? O que cê acha? Aí eu, é, não tô fazendo nada, você também, né? E que eu ganho em troca? Eu falei, ah, tem uns caras da dislike lá, cê pode usar eles, né? Aí eu, ô, gostei da corda. Então, eu tô aqui, né? Tá aí, trabalhando, beleza? Ah, e tem também o Belkitt. O Belkitt perguntou, qual é a build favorita do Belkitt? Ah, não mexe a boca de falar, gosta da Sarinha. A Sarinha é das minhas. Ela tá com a veneno, explode, nossa senhora, é aquela morte e tudo que é lá. Nossa, fica muito doido que fica veneno pra cá, veneno pra lá. É, é essa, nossa senhora. Adoro, olha como o veneno explode, mata aqui, mata 10, mata 50. Essa é das minhas. Falou, gente? Então, vou chegar ao final do vídeo aí, né, hein, Breno? Deixa o like no vídeo, viu? Falou, tchau. Se é que me entende.